Quando você pensa num time de vendas, tem um quadrante que é o seguinte, pensa que aqui embaixo é resultado e aqui é cultura. O cara que tá aqui, esse cara é mole, você vai mandar ele embora, o cara tem baixo, resultado, botar todos os outros mal, fala mal na empresa, o caramba, esse cara aqui é o cara que você elimina. O cara que tá aqui, é aquele cara que você vê que ele é esforçado, que ele quer fazer, ele só não tá conseguindo chegar no número. O teu trabalho é dar treinamento, dar coach, ajudar esse cara a se movimentar pra cá. Agora o que te ferra é o cara que tá aqui, que é o cara que traz muito resultado, mas ele é indisciplinado, ele dá sétimo cliente, ele falta, o cara, tu não tem controle sobre ele. Esse cara aqui, você não pode ser dependente dele, porque é difícil você replicar. Você vai trazer um cara novo, o cara não vai conseguir se comportar dessa maneira. Vou criar duas empresas, a antiga, que tem os monstritos que estão aqui, e eu vou deixar esses caras isolados, esses caras que sustentam, e vou criar uma nova. Só que o movimento natural é essa empresa aqui e o ele é essa. Já tá acontecendo. Isso aqui você repita, isso aqui não é replicado, isso aqui não escala. Não é, com certeza. Quanto mais amplo for a tua atuação, menos eficiente você é. Então, mais você tem que aprender. Eu acho legal já você ter essa questão da segmentação, de ter gente focada na tela, gente focada em restaurante. Mas eu pensaria em estruturar um por dois, porque é muito difícil você fazer os dois simultaneamente. Então, assim, eu analisaria qual que hoje você tem mais receita, tem mais volume de pedido. Um, dois é assim, pá, já tem dois outros. Mas é o seguinte, esse aqui você vai ficar extremamente profissional. Esse você vai botar processo, vai botar estrutura, vai botar argumentação. Vai colocar tudo. Vai dominar o ciclo de compra do cara. Vai entender qual quantidade desses caras que existem no Rio de Janeiro ou nas regiões que você atua. Ter um controle frequente de market share. Quantos desses caras hoje você tá atendendo e qual é a tua meta de expansão. Porque quanto menor for o teu espectro, mais eficiente você vai ser. Se você focar num tipo só de cliente, você é três vezes mais eficiente. Porque os caras rapidamente se falam, ele tem característica comum, ele tem ciclo de compra semelhante. Então, você domina muito mais o processo desse cara. E aí, esse é o primeiro experimento. Qualquer coisa que a gente vai fazer, tanto na consultoria quanto no Growth Lab, a gente sempre vai te dar teses. É necessário testar essas teses e validar. Pô, cara, a gente trabalhou aqui 15 dias só indo atrás de restaurante. A gente, cara, nesses 15 dias a gente levou pedido de restaurante, que em média era de... Eu tô quase no resultado. Se somar os outros, você bate o que você quer. Só que aqui você dragou muito mais. Aí tem uma reflexão que você vai ter que ter em algum momento, que é... Foco só nesse cara ou continuo amplo, né? Porque toda vez... Quanto mais especialista você é, mais rápido você cresce, mais resultado você traz. O que eu faço com um vendedor que já é especialista em outro segmento? Ou eu tento virar ou sai do jogo, entendeu? Não tô dizendo que você precisa fazer isso. Tô dizendo que o primeiro passo é esse. Se a gente achar... Porque assim, você imagina o seguinte, cara. Você tem um cara que te pede, em média, 5 pau por mês. E tem um outro que te pede, em média, 200. O teu jogo muda radicalmente. Se isso fosse pra vender por 5, é o mesmo pra vender por 200. Então você tá com a mesma quantidade de pedido, só que faturando muito mais. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala sobre estratégia de segmentação, de achar o cliente ideal, não significa que você não vai vender pros demais. Significa que você se torna extremamente especialista nesse aqui. O que vier pro gestante vai ser reativo. Na verdade, o que que acontece? Você já tem hoje uma demanda estável, que é o teu volume de pedidos que acontece, que tem essa variação aí de... Essa demanda, você não vai tirar, ela vai continuar existindo. Só que eu preciso fazer um delta pra você chegar onde você quer. Essa variação do que você precisa, a gente vai focar em entrar só do tipo que você mais venceu. Você e eu, os meus novos clientes vão ser todos nesse fórum. E provavelmente você já vai ter um volume dentro desse, porque esse volume faz a gente tomar essa decisão. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você falou é a questão do vendedor ligar pra base de clientes inativos. Tem duas coisas aqui. Você tem uma característica muito forte de venda de campo, né? O cara vai lá fazer a visita. Quando a gente fala de venda de campo, normalmente a gente faz a lógica de território. Cada pessoa do teu time tem um território diferente. O que você precisa fazer é o que a gente chama de especialização de função. Você tem que transformar a tua venda numa linha de produção. Então, você está me descrevendo diferentes funções. E eu tinha essa desconfiança de que teria um cara mais pra ser fechador e um cara mais pra ser cara de manutenção e expansão. Então o que eu criaria? No problema de ligar pra base nativa, eu criaria um time só pra novos. Esse time está focado em conseguir abrir frentes em novos. Se for necessário visita, você joga pra galera de campo. Só que você tem que criar uma regra mínima do pedido de campo. Porque o pedido de campo tem que ser maior do que o pedido de telefone. Porque senão, teu business é mata campo e foca só no telefone. Ah, eu preciso de uma venda presencial. Não existe. Vou mandar um motoboy aí e te mandar uma moto. Não existe. Porque, assim, o que acontece? Vendas é um bicho complexo. É complexo. Se o cliente compra, se o cliente não compra, quanto tempo o cliente leva pra decidir. Tudo que a gente faz quando a gente fala de máquina de vendas, o nosso trabalho é tirar a complexidade. Como é que eu diminuo a complexidade? Se você faz metade das suas vendas presenciais, metade das suas vendas por telefone e outro terço ali por online, fica difícil você conseguir gerenciar. Você tem que desenvolver a habilidade muito distinta. É que nem você virar atleta de Ironman. Meu irmão, tem que aprender a pedalar, correr e nadar. É muito difícil. É muito mais fácil você ficar bom em um deles do que você ficar bom nos três. E mesmo os caras que ganham o Ironman, o cara normalmente ele é melhor em um que compensa o outro. Então, o que a gente sempre tem que olhar é como é que a gente tem complexidade. Se a porrada da venda de campo é significativa, eu analisaria campo e telefone. Putz, as duas estão meio a meio. Bacana. Monta uma operação de agendamento e geração de demanda. Esse cara vai só utilizar o tempo do cara em campo. Então, o que a gente quer? A gente quer fazer com que o cara em campo faça o máximo de reunião possível. Então, ele vai roteirizar essas visitas e vai tentar agendar no volume e o cara consegue fazer três, quatro. Tem empresas nos Estados Unidos que um cara de campo chega a fazer sete reuniões um dia. Que é um número extremamente utilizado, defensor pra caramba. Beleza. Três figuras. Geração de demanda, que é o cara que a gente chama de SDR, o objetivo dele é agendar a reunião. Então, ele vai estar ligando pra dona ou pro cara que decide na outra ponta, ele qualifica. Pô, bacana. Achamos um restaurante aqui no centro. Cara, qual o volume de circulação de pessoas? A gente tem que achar as perguntas que mostram que o cara vai ter um volume de consumo que faz sentido pra ti. Ah, pô, o cara é uma loja de caldo de cana que mal tem banheiro. Fudeu. É. Tu vai gastar tempo à toa, não vai adiantar em nada. Não, cara. O cara é um restaurante que tem, porra, 60 mesas e trabalha de manhã e de tarde e de noite. Lindo. Não pode agendar com quem te vai. Então, a gente tem que criar... O papel do cara de agendamento é otimizar o tempo do teu cara de campo. Porque ele vai fazer duas coisas. Ele vai fazer com que ele consiga fazer mais reunião e vai tirar o cara desse lado. Não vai deixar ele ir pra uma reunião que, por telefone, ele consegue ver que é ruim. Então, fechamos o primeiro bloco. Segundo bloco, eu teria um time responsável só em trazer contrato. Cara, a meta desse cara é trazer contrato novo. Ele pode até fazer manutenção e tal, mas, tipo assim, a função principal desse cara é trazer novos clientes. Então, ele tá o tempo inteiro mapeando, olhando e trabalhando em parceria com o cara de agendamento. Por um outro lado, que é o que você já funciona, que talvez seja onde você tá mais eficiente, é o teu cara de telefone. Que ele tem dois objetivos. Garantir a recorrente de pedidos. E segundo, trabalhar a expansão. Você tem que comissionar melhor esse cara por receita nova adquirida do que por pedido renovável. Você não pode fazer com que ele pare o pedido renovável, porque é o que sustenta a empresa, mas ele tem que ter uma bonificação mais pesada se ele conseguir empurrar o outro produto. Ah, empurrou o guardanato, empurrou, sei lá, outro tipo de papel toalha, produto de limpeza e tal. Então, assim, esse cara é o cara que a gente chama, no mercado de tecnologia, a gente chama ele de Customer Sussex. A meta é ter Customer Sussex. Sucesso do cliente. A meta dele é fazer com que a perda de contrato, que os contratos que ele tem aumentem de tal proporção que a perda de contrato seja negativa. Então, você tem um cara que hoje pede de você 20 mil e esse cara saiu da tua empresa. Pegando toda a outra carteira, ele mantém o faturamento e aumentou em 20 mil, que faz com que essa perda que você teve não seja percebida, porque ele fez com que os demais ampliaçam. E o que acontece é o seguinte, quanto mais você amplia a tua receita dentro do cliente, mais difícil é dele sair. Porque ele já pensa assim, putz, eu já pego papel, já pego papel toalha, eu pego tudo de, cara, pode achar um outro fornecedor que me entrega no prazo, que vem direitinho, que vem na qual é a sua carteira. Então, assim, não só você está blindando a tua carteira, como você está potencializando a sua receita. E aí, você tem que ter métrica e KPI para cada um dessas contas. O primeiro cara é o número de reuniões agendadas e reuniões qualificadas. O segundo cara é o número de novos clientes adquiridos e trazidos para dentro do contrato. E o terceiro é expansão feita dentro da carteira. Manutenção e expansão feita dentro da carteira. Nesse processo, você criou uma máquina de vendas. Aqui, o céu é o limite. Então, é o trabalho de você especializar. Então, a primeira coisa é criar um bom processo. E sem mexer no time, né? Sem mexer no time. Você já tem as figuras que já estão posicionadas. Mas como é que eu vou botar hoje uma pessoa que tem as próprias vendas para marcar essas reuniões? Aí não é um vendedor. Outra de um cara novo, outra de esses caras que estão trazendo menos receita. Entendeu? Porque esse cara aqui, ele é tão importante quanto todos os outros. Entendi. Você tem que remunerar de bem. Porque às vezes ele só não consegue fazer a conversão, né? Sim. Mas é porque, normalmente, aqui tem duas coisas que a gente pode fazer. Pode ser a entrada do teu time. Então, você treina o cara aqui. Então, vendedor novo, você vai aumentar o teu time. Você consegue tracionar, você vai botar mais gente. Então, ao invés de você trazer um vendedor que já fica um tempão lá sem vender, você já traz ele produtivo. Ele não está vendendo, mas ele está trazendo reunião. E está aprendendo. Está aprendendo. Está pegando curso. Isso aí pode ser uma estagiária ou não? Cara, o que acontece é que, normalmente, isso aqui é mais difícil do que vender. Normalmente, é mais difícil atrair a atenção da pessoa do que fechar a venda. Porque se, por pior que o vendedor seja, se tu botou ele na frente do bom cliente, ele fecha o negócio. Você concorda? Perfeito. Então, um erro muito comum que tem é a gente... A parte mais difícil do processo é a gente botar o cara mais barato. E não necessariamente isso é uma verdade. Depende de vários cenários. Do cara que está na outra ponta, do quanto é difícil falar com ele, do quanto o cara é exigente, marrento, grosso. Então, quanto mais difícil eu falar com o cara, mais capacidade tem que ser esse cara aqui. E aí, o que eu pensaria é, esse cara aqui é um vendedor inicial. Ele tem o mesmo perfil dos caras que te vendem, só que ele está atrás da carreira. E ele não pode fechar a um pedido? Não, eu não deixaria. Não deixaria. Se por acaso o cara, ah, legal, gostei, qual o teu preço? Aí já... Não passa? Porque se você bota ele para fazer duas coisas... Cara, pensa aí. A gente pegou o martelo e o prego. Cara, eu boto o prego e você martela. Você só martela. E os caras estão vendo junto, né? Vai ficar muito eficiente, entendeu? Tu vai ficar... Cada hora tu vai estar mais rápido. Quando você... Pô, tu tem que achar o prego, tem que martelar. Quanto mais tarefa você muda... Aí você está martelando, já tem um outro cara que vai falar com você. Exatamente. E aí virou linha de produção. Entendi. É a gente criar este linha de produção, entendeu? E outra coisa que eu pensaria é desenhar, com base nos teus modos de clientes, como é que é o teu aumento de consumo. Então, normalmente o cara entra pelo topo da toalha, depois qual é o próximo passo? E aí, a partir do momento que a gente entendeu isso, essa galera do telemarketing, você concentra ele em fazer isso, entendeu? Então, o que você vai estar fazendo? Então, o mix ideal, né? Você entender qual que é o próximo pedido do cara. Pô, o cara que está me comprando papel recorrente, papel toalha recorrente, qual que é o próximo pedido que ele vai fazer? E aí você começa a fazer campanha para esses caras. Então, galera, ó, esse mês a campanha é do produto de limpeza. Então, você dá um bônus. Mas, cara, a pessoa que está em compras, que vai ficar nesse meio de campo, pô, chegou, chegou, faltou e tal, do que ele te pagar um pouco mais ou um pouco menos para você por isso. Então, eu não vejo que você tenha um problema de posicionamento. Eu acho que o teu maior desafio é esse. Primeiro, conseguir criar esse fruto de qualificação, e pode ser genérico, tá? Quando, tipo assim, o mergulhar no nicho, ele é muito positivo, porque isso vai criar diferencial competitivo para você. Você vai dominar esse nicho muito rápido. Uma coisa é você vender para todo mundo, outra coisa é, cara, ninguém entra em loja de suco. Todas as lojas de suco você tomou, porque, cara, você é referência para a loja de suco. Quando você acha um nicho, você consegue fazer isso, tá? Então, isso é uma questão. A outra questão é especialização de função. Só que, de qualquer maneira, para que você consiga... A parte mais importante do processo de construção é você conseguir criar perguntas que permitam tomar a decisão se vale a pena investir numa reunião, se vale a pena investir numa visita ou não. Porque, beleza, eu acho que tem mercado pra caramba aqui no Rio de você tomar. Mas, pô, cara, tem região dos lagos, tem serra, tem Baixada Fluminense. Tipo assim, se você for ampliando esse leque, eu, obviamente, eu dominaria primeiro aqui, porque até mesmo por questão de logística. A questão toda é pegar o teu planejamento, do quão grande você quer chegar e qual é exatamente o que você mira, e medir dentro do mercado que existe na região que você está atendendo, se numa taxa de conversão aceitável você chegar na tua meta de tratamento. Vamos supor, você quer levar... Hoje você está fazendo 70 pedidos, você quer levar pra 100. Mole, isso aí, sem dúvida nenhuma, você sozinho em 6 meses você vai conseguir. Você nem precisa da minha ajuda. O que a gente pode fazer é antecipar isso pra ser antes. Mas, quando a gente falar de 100 pra 1.000, a gente já começa a olhar um pouco mais a atenção. Quando a gente falar de 1.000 pra 5.000, já não sei se ainda dá. Mas, você vai ter um ponto que você vai estar tão capitalizado, cara, que é natural. Tipo assim, a empresa ou ela diminui ou ela cresce. Não tem o meio, entendeu? Porque se você está no mesmo lugar, significa que alguém está comendo mercado pra você. Porque o mercado não para, o mercado está expandindo. E aí, é só ter um bom plano de ataque. Porque aí você já vai... Pô, você começa daqui, mas você já meio um CD lá. Então, você... Você já vai... Cara, ó... Batendo 40 clientes, a gente vai abrir uma central de distribuição em Niterói. Ou na região dos lagos. Ou pontualmente na região dos lagos pro período de verão e tal. Então, tudo isso tem que estar casado com a tua estratégia. Mas, o ponto mais importante é a gente criar essa musculatura. Pensa que é igual ao cara, é igual a fazer exercício. Quando você... Pô, você magra o bíceps, cara, você aumentou. Então, a primeira musculatura que a gente tem que criar é essa capacidade de geração de demanda. Porque reunião é ouro. É a gasolina que vai fazer teu carro se mover. Se a gente tem gasolina, a gente tem que ir em qualquer lugar. Então, estou fazendo reunião, o pior que esteja pra cá, no mesmo formato, no mesmo modelo, você já vai aumentar o volume de pedidos. Você controlou tua demanda. Depois disso, é só uma questão de inteligência. Porque você mesmo falou que você quer expandir a quantidade de produtos por cliente. E aí, cara, tu vê que o jogo muda. Quando você vira um cara pra fechar e quando você coloca um cara pra ser especialista em ampliar. E, provavelmente, no teu time, se você prestar atenção, tem cara que é muito bom em começar a papo, em fechar a venda e tal. E tem outros caras que são muito melhores em relacionamento. O cara liga, lembra do aniversário, pergunta como é que é o filho. Você vê essa característica muito de estilo em casa diferente. E aí, você não vai botar o Neymar pra agarrar. Bora botar o Neymar pra fazer gol. E aí, nessa especialização, eu entendo que você ganha muita produtividade. E outra, quando você vai capacitar o cara, fica mais fácil. Você tá treinando o cara só em fazer a relação, treinando o cara só em fechar a venda. Tá treinando o cara só em ajudar a venda. Então, quando a gente usa o Kanban Prosket, que é aquela ferramenta lá de criação de argumento, o que a gente vai pegar é ter o histórico de... O passo 1 é a gente pegar a tua base de clientes e tabulado, tentando achar onde que você já fechou o negócio. A gente achou, olha, 40 escritórios de boca seco e já fechou o negócio. Bacana. Próximo passo é a gente entrevistar esse cara. Por que que ele fechou o negócio contigo? Quem que atendia ele antes? O que que motivou? O que que ele vestiu com você? O que que ele vê de valor? Ah, pô, cara, eu fechei com o João porque ele entrega rápido, porque o produto é de qualidade, porque o preço tá justo. A gente tem que entender quais são os atributos. E antes? Por que que você... Quem que te atendia antes e quem que você mudou? Aí vai falar. Porque tava atrasando, porque não tava bom. Mais ou menos, sempre assim. Então, a gente tem que pegar quais são essas duas. Todo o processo de prospeguição e argumentação se baseia nisso. Cara, tem menos que o teu negócio que seja. Descobrimos que o fornecedor de material de escritório atrasava de duas a três semanas o ressuprimento que fazia com que ele ficasse sem material. Percebamos que isso é um problema recorrente. Hoje isso tá acontecendo com você? Dei uma simplificada, mas a estrutura basicamente é essa. Eu olho os problemas e as duas que o cara tem hoje e vou construir um script de ligação baseado nessas duas e nesses problemas. Tanto de ligação quanto de e-mail. Fechamos essas duas pontos. Nosso próximo passo é escrever e parametrizar as ferramentas. A gente vai olhar se você vai usar o time, se você vai usar o exact 6, se o teu negócio é mais de ligação ou se o teu negócio é mais de e-mail. O que a gente precisa ter? Uma ferramenta que entregue informação e métrica sabendo se tá funcionando ou não. Eu tenho um cliente que a operação dele não tá indo muito bem. Aí eu abro o sistema e falo, cara, a menina não fez nenhuma ligação. Como é que você quer que eu vá bem? Ah, ela fez, mas ela fez por fora. Fez no WhatsApp. Aí não tem controle. Não tem controle. Não tem controle. Eu preciso que esse dado tenha lá. Por quê? Eu vou olhar quantas ligações foram feitas, quantas ligações foram boas e quantas oportunidades geraram. Se eu não tenho essa informação, não tem uma situação pra fazer. Se eu tenho, cara, fez mil ligações e não gerou nada, tá indo na direção errada. Vamos rever mercado. Ah, fez mil ligações e gerou duas reuniões. Pode ser que o argumento da menina não teria bom. Como é que você tá rodando hoje por causa do WhatsApp? Porque hoje saiu uma vendedora minha, primeiro, que não tinha um e-mail na caixa de entrada dela, não passa nada. Mas ela prospectava conseguir o WhatsApp do comprador no próprio celular, não ligava, não deixava nada armazenado e dali estava sempre conversando com o pessoal, tirando pedido pelo WhatsApp. Eu não tinha como parametrizar isso. Porque tem ferramentas hoje que te permitem consolidar todo o atendimento do WhatsApp no computador e já pode integrar com o CRM, com outras ferramentas. Então, eu faria isso e não deixaria o vendedor usar o WhatsApp pessoal dele. Você tem que botar essa governança, porque senão ela vai levar embora o relacionamento. Aí, cara, nem que fosse pré-pago, não deixa. Não deixa. E eu queria... Tá toda a informação ali, né? É, canal de comunicação. É o canal de comunicação. Na machine, comissão só existe se tiver dentro do Pai do Grave. Tem que estar dentro do CRM. Se não tiver informação no CRM, não aconteceu. Pra mim, só aconteceu o que está dentro. Aí, teve uma venda aí que aconteceu e a gente botou um segundo no vendedor agora. A vendedora estava negociando cinco vendas, aí o vendedor foi lá e fechou. Às cinco, antes dela. Aí, eu falei, o que aconteceu? Ah, uma pessoa se inscreveu, ele ligou e fechou o negócio. Tá bom. A informação está registrada? Não. Não está. Não, não está. Como é que ele ia saber se ele podia vender ou não? Se está no teu WhatsApp. O WhatsApp é a ferramenta de trabalho da empresa? Não, não é. Então, sinto muito. Então, assim, tem que criar essa disciplina. Porque, outra coisa que eu percebo que você falou é isso. A relação do cara é com a marca e não com o vendedor. Isso é muito forte. E essa lógica de você colocar a carteira, se você reparar o banco, ele fica trocando o gerente, porque ele não quer que o gerente vá embora e dê a carteira de novo. É a mesma coisa você. Eu não acho positivo, eu acho mais positivo ter sistema para apoiar isso, mas você tem que, de fato, deixar claro que o relacionamento do cara é com a empresa e não com o vendedor. Então, assim, eu iria... Eu acho que, assim, todos os dois vão ser úteis para você. O benefício do Growth Day é que é mais porrada, mais rápido. A imersão é bem parecida e a gente tem ainda um modelo de imersão e um acompanhamento depois, que é... A gente faz um diagnóstico, a gente levanta os teus números, levanta as tuas métricas, desenha um plano de ação e trabalhamos dois dias juntos dentro da empresa. Vamos fazer o cambando, vamos fazer os seus modelos de cambos, vamos fazer os scripts. Esse já é a plataforma de minha consultoria, já. É, é. Depois que a gente fechou isso tudo, a gente vai te entregar, ó, agora você tem que executar isso aqui. Esse aqui é o teu plano de ação. E aí a gente passa a fazer uma reunião por semana para acompanhar. Entendeu? Legal. E aí... Tá mais lento do que eu... E aí, toda semana, a gente vai matando. Por isso que eu falo, você tem que ter um cara que te ajuda a executar, porque você tem muita responsabilidade nas tuas costas. E também uma coisa que eu bato muito nos clientes é, cara, porra, eu não quero de uma reunião para o outro e você não tem avançado. Porque eu não vou, porra, não sou tua mãe, não sou teu pai que vai ficar puxando na tua orelha. Você tá pagando pela hora. Agora, pra mim também não tem jogo. Eu tenho um cliente na carteira que não vai ter um sucesso, porque depois vão falar, pô, lá, né? Growth Machine não entrega o sucesso. Então, assim, é muito rígido em relação a isso. Então, de uma semana pra outra, aquilo que a gente definir como ação tem que ser executado. E pra ti é foda porque tu tem muita responsabilidade. Por isso que tu precisa delegar pra alguém e a gente combina essa pessoa junto. Entendeu? Entendi. Quando você pensa num time de vendas, tem um quadrante que é o seguinte. Pensa que aqui embaixo é resultado e aqui é cultura. O cara que tá aqui, esse cara é mole. Tu vai mandar ele embora. O cara tem baixo resultado, botar todo o outro mal, fala mal na empresa, o caramba, esse cara aqui é o cara que você elimina. O cara que tá aqui, puta, velho, aquele cara que você vê que ele é esforçado, que ele quer fazer e o cara, ele só não tá conseguindo chegar no mundo. O teu trabalho é dar treinamento, dar coach, ajudar esse cara a se movimentar pra cá. Agora, o que te ferra é o cara que tá aqui, velho. Verdade. Que é o cara que traz muito resultado, mas ele é indisciplinado, ele, puta, dá sétimo cliente, ele falta o cara, tu não tem controle sobre ele. Esse cara aqui, você não pode ser dependente dele porque é difícil você replicar, entendeu? Você vai trazer um cara novo, o cara não vai conseguir se comportar dessa maneira. No exemplo que você deu no... O que eu pensaria é, exatamente o que você fez, eu vou criar duas empresas, a antiga, que tem os monstrinhos que estão aqui. Eu vou deixar esses caras isolados, esses caras se sustentam e eu vou criar uma nova. Só que o movimento natural é essa empresa aqui e o ele é essa. Já tá acontecendo. Porque isso aqui você repita, isso aqui não é replicado, isso aqui não escala. Não é, com certeza. O vendedor agora, o vendedor desse pessoal do Pilar, teve que botar o e-mail do comprador lá, porque... Aí, falei, tá tendo que botar o e-mail, fui ver depois, porque passa a nossa escola eletrônica, entrei em um e-mail de uma vendedora que saiu e ela recebendo muita nota de escola eletrônica. Ela botava o próprio e-mail dela como e-mail do cliente, pra não deixar o e-mail do cliente lá. Porque tinha que botar... E o sistema falava que tinha que ter um ponto com um arroba, né? Então, pra ela não inventar, tipo, gato, arroba, né? Botava o próprio dela em todos os clientes, pra não deixar a informação lá. Pois é, mas assim, você meio que já matou a charada, entendeu? É isso aí, ó. Isolar os dois. E o ideal, velho, pra não combinar esses caras, entendeu? Se o cara não tem alinhamento cultural, ele vai te dar pernada, ele vai amar com a concorrência. Tipo, ele não diria... Não, mas até que todos que estão ali não vejam desse modo. Eu só vejo que, assim, realmente eles fazem muito farm. É aquilo ali... Cara, e aí assim, eu pensaria nesse... Cara, assim, eu sei que a diferença é significativa, mas em relação ao retorno, cara, esse negócio implantado em dois meses, você já teve o vai em cima do projeto. A gente é muito prático, mas a gente é muito mão na massa, a gente é muito orientado a resultado. A gente tá vendo as maiores empresas de tecnologia do Brasil. Já trabalhei com um distribuidor, mas era um distribuidor de prótese mamária, era um distribuidor de material de estrutura, material de limpeza. Mas eu vejo que é o mesmo cenário, entendeu? E eu até gosto mais do teu caso, porque você vai trabalhar com o B2B. Sim. E o B2B é o que tem mais informação, é o que tem mais dados. Eu duvido que tenha algum com a gente que esteja fazendo alguma coisa parecida, entendeu? Tem. Tem? Os caras que são os consultores. Eles estão fazendo esse processo, então? Não, assim, eles estão... Eles segmentaram lá, né? Pelo que eu entendi. Eles fizeram só dois segmentos. Empresa barra condomínio, que são os dois que eles entenderam, que são os demais. E fizeram o Hunter Farm, né? Então tem um pessoal lá, só a liga. Cara, pode estar fazendo isso, mas isso é um pedacinho. A parte de automação de e-mail, de... Ah, sim. Duvido, cara. Cara, essa parte de e-mail, eu achei... Sempre que você me bota ali, eu estou com a minha filhinha e tal, para para entender, porque eu acho animal, cara. Essa ideia, tipo, de segmentar os e-mails, deixar tudo mais bonitinho ali. Eu tinha um site um pouco melhor que o site hoje, na verdade, eu desisti do site, porque o site estava dando... Mas tinha o carrinho de compra, tinha tudo... Só que eu não deixava preço no site exatamente pela situação dos vendedores terem preços diferentes em cenários diferentes. E se eu deixo um preço caro no site, quer dizer que a minha empresa vende caro, não é uma realidade, né? E se eu deixo um preço mais barato no mercado, igual a p*** no site, eu não sei como é que ela consegue vender caro para alguém, se no site está o menor preço dela. É preço, é sempre muito mais difícil subir do que descer, né, cara? Se o cara vê que o preço é baixo, se a coroa vai baixar, é aquele preço que ele vai querer. Cara, eu acho que o teu projeto tem muita chance de... Tipo assim, você tem que pensar que o teu maior ativo é dominar. Você dominou essa máquina de geração de demanda, acabou, cara. Acabou. Acabou. Ela é 90% do negócio. Você ficou bom em prospectar e dá. Tem aqui três caixinhas. Eu tenho uma caixa de demanda. Eu tenho uma caixa de vendas e tem uma caixa de expansão. O que eu vou olhar? Como é que eu já deram a demanda? Aqui a gente vai ter que ter duas ferramentas. Uma de compra de base, né? Base de prospect e outra de cadência, que é o que eu estou fazendo agora. E eu tenho que criar o processo que vai sustentar isso aqui, né? Tanto o processo que a gente chama de pesquisa, que é como você construir a lista, quanto o fluxo de cadência. Quando eu venho para cá para vendas, aqui a gente tem que ter um funil. Dentro de alguma ferramenta, tem que ter um CRM. Aqui eu vou criar o processo de vendas e os KPIs de acompanhamento. Aqui a gente tem que criar o funil de expansão. Que é, que era só o que eu te falei. De novo, o processo de pós-venda e estratégia de expansão. Qual que é o próximo produto que esse cara vai comprar, entendeu? Então aqui entra o lead, a máquina de vendas é igual a uma linha de produção. Tá, mas esse lead ele entra nesse caso como? Eu dou as diretrizes? Tá, mas aqui, se a gente for fazer outbound, a gente vai criar uma lista de empresas. Imagina que a gente decidiu que a gente quer escritório de advocacia com mais de, que fatura mais de 5 milhões. Então aqui, advocacia, mais de 5 milhões. Vamos lá fazer um filtro, vamos supor que a gente achou 2 mil escritórios como esse no Rio de Janeiro. A gente vai jogar aqui dentro dessa maquininha. Normalmente, os caras vão conseguir prospectar de 200 a 300 escritórios por semana. Aí é só fazer a conta que o público vai levar. Desses caras, pode nem falar com 300, vou conseguir falar com 50. 50 cai pra cá, o cara visitar. Dos 50 que estão, entrou 300 aqui, o cara conseguiu falar com 50. Dos 50 que visitou, cara, a gente vai fechar 20. 20 vai estar fidelizado, que essa galera vai estar expandida. Então, por isso que é a máquina, que entra aqui, vai pra cá, vai pra cá. É igual a linha de produção, igual como se fosse uma esteira, né? Tem uma caixinha aqui, a caixinha vai indo, passando de figura e a gente sempre utilizando pra ganhar mais produtividade. O cara, o time começa com a produtividade baixa, né? De agendamento, venda, reunião e ele vai criando estratégia pra esse negócio subir, entendeu? E aí você vai saber, cara, a cada 10 reuniões que eu gero, me dá 5 clientes. A cada 5 clientes, 3 estão fidelizados. Controlei isso aqui, agora é só eu escondi. Então, um cara faz isso. Se eu quero, a gente falou de 100, você precisa de 10. Agora, outra estratégia é, como é que eu faço esse cara que está fazendo 1, fazer 20? Ferramenta, automação, então a gente vai pensando sempre como é que eu consigo. Pô, se eu trouxe a 20 reuniões, aqui vão pra 10 vendas. Pra 10 novos clientes. 10 novos clientes, eu consigo fazer 6 se idealizar. E aí a gente, eu tenho que combinar duas coisas, produtividade do prospectador e do vendedor e tempo de não pagem. Não, o cara entra aqui, trazendo 0, em 4 meses ele está trazendo 120 mil. Então, é isso que eu tenho que entender. Quanto tempo leva pro cara ser 0 produtivo, pra ele ser 100% produtivo. Dominei essas duas variáveis, é só uma questão de contar a gente agora. É só achar a gente. Pra cada SDR, eu trago 20 reuniões. Pra cada vendedor, eu trago 10 pedidos por dia. E pra cada farm, eu consigo fidelizar 6 caras. Então, se você hoje fatura X com 10 caras, eu quero faturar 20X, eu tenho que trazer 200 caras. Pega ali 3. Ponto. Considerando que existe mercado. E aí o que vai acontecer é, vamos pra advogado hoje, amanhã a gente vai pra TI, depois a gente vai pra varejo e assim a gente vai mudando de mercado, até você conseguir chegar no tamanho de receita que você quer. Entendeu? Então, por isso que é a máquina de vendas. Porque uma vez que eu controlo a entrada, eu domino a saída. Entendeu? Tem. E aí a história que eu falei, porque vendas é um esporte complexo, a gente trabalha pra simplificar. Eu vou trazer caras o mais falecido possível. Porque quanto mais distinto o cara é, mais tempo leva pra comprar, uma vida diferente, o valor do pedido. Então, o que a gente tem que fazer é, cara, padronização. Trazer coisas que se repetem. Então, porra, todo escritório de advocacia com 10 advogados compra 5 mil reais. Esse cara leva 20 dias pra comprar. E esse cara pede entrega toda terça-feira. Cara, simplifica, entendeu? Porque, porra, a loja de suco, o supermercado, cada um com uma característica diferente. O que eu quero fazer é trazer variável, que eu faça com que essa fórmula matemática fique simples. Porque senão ela fica hipercomplexa e a gente não vai conseguir medir, entendeu? Entendi. Então, esse é o desafio. Controlei a entrada? A saída tá controlada. Sempre tem oportunidade de utilização. Pode ser que com um bom processo de pós-venda, esse número não seja 6, esse número não seja 8. Com um bom processo de venda, esse número não seja 10, esse número não seja 15. Aí é o trabalho de utilização e criando ação. Aí faz promoção lá, hein? Pra melhorar. Faz promoção, faz campanha. Criar uma estratégia com um produto que você talvez, porra, tem uma margem menor, mas você consegue expandir. Agora é o canudo? Porra, vamos entrar com o canudo, entendeu? Então, é... Aí a gente pensar, como é que a gente traz mais resultado trabalhando dentro. Entendi. Cara, nos dois você vai ter entrega. A diferença é que um... Você tem mais atenção do que o outro. Você acredita que, como eu tô aqui no meu mercado, Se a gente for lá pra São Paulo, tem coisa boa. Dá pra... Sem dúvida. Eu só levaria o tocarinho junto. Porque você não vai... Você vai sair fritando com muita coisa pra fazer sozinho, entendeu? Então, é... Você tem que dividir essa responsabilidade. Assim... Uma... Igual... É... E lá não vai ser curso, assim. Vai ser, cara, uma massa. Você vai estar trabalhando. Eu vou estar fazendo as coisas da minha praia. De manhã, no sábado, a gente vai fazer o kanban. Depois a gente vai fazer os seus modos. Aí fizemos os dois. Agora tu vai levar pra dentro da ferramenta. Esse negócio que eu te mostrei que eu tô fazendo, A gente vai configurar a tua. Mas vem cá. Você vai ter as ferramentas. Tá, eu tenho acesso às ferramentas. As ferramentas são pagas. Como é que funciona isso? Então, todas elas você vai ter um período gratuito. 30 dias gratuito. E aí... Tipo assim, eu tô botando dentro de uma ferramenta Pra significar a aula. Não, entendi. Mas... Você pode ir pra qualquer outra. Entendeu? Só tem que pegar uma que tem mais ou menos Um padrão pra cima. O padrão pra cima. Ele é muito acessível. O me-time é um pouquinho mais caro, Mas também é acessível. Entendeu? Ah, tem que ter o pipe-drive e o me-time? São funções diferentes? São. Pra mim era um... Dá pra fazer tudo num só. Você vai ser treinado nos dois, Mas dá pra você fazer tudo num só. A questão toda é que Uma ferramenta é pra pesquisa E prospecção. E a outra ferramenta é pra venda. Então, elas trabalham diferentes. Por exemplo, essa parte automação De fazer esses 300 disparos Que eu tô fazendo O pipe-drive não farei. O pipe-drive é uma ferramenta onde Uma vez que eu consegui falar com o cara Vou controlar ali o pedido dele De quanto tempo e tal. Então, uma é pra venda A outra é pra prospecção. Quer fazer tudo aqui? Dá. Só que você vai ser menos eficiente Que você fizer as duas. Entendeu? Mas você vai aprender os dois. Você vai ter os templates. Só que a diferença é o seguinte. Quando eu tô numitário E eu vou fazer uma ação Eu clico aqui E já substitui. Olá, Jaqueline. Sou o Thiago. Trabalho na Growth Machine. Tá errado porque, na verdade, Isso aqui é pro meu vendedor. Junto com o Thiago. Não sei se você viu, Mas no dia 4 Eu não tenho o Growth Day. Estamos com uma condição muito especial. Gostaria de te apresentar. Posso te ligar? Se você for fazer isso no pipe-drive Como é que você vai ser? Você vai copiar, Vai colar, Vai jogar dentro do e-mail, Vai pegar o e-mail da pessoa, Vai mudar o nome. Então, assim, Tem chance que o cara fazer errado E ele der mais trabalho. Dá pra fazer? Dá. Agora, a questão toda É a produtividade que você busca. Mas isso, na verdade, Tem uma pessoa minha Que vai ficar fazendo isso o tempo todo. Sim. Mas na questão... Lá você vai aprender a fazer A engrenagem de configuração, De parametrização, De botar tudo pra funcionar. Lá você vai sair no domingo Com tudo isso parametrizado. Aí a questão só é que Não é você que vai fazer a execução, Eu tô vendedor e tal. Por exemplo, aqui, Eu tô com isso Porque eu tô puxando pra mim Por causa da autoridade. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Só pra você entender. Eu criei uma sequência de e-mails Automáticas Que estão sendo disparadas. Sem... E vocês acharam os e-mails de como? Malavida. Nova Vida. Malavida. Eu peguei lá... Eu peguei empresas de tecnologia Em São Paulo Que fatura mais de 10 milhões. Ah... Tem 3 mil caras Sendo prospectados automaticamente agora. A Jaqueline, Que eu mandei e-mail Acabou de abrir já. Tá vendo? Então, É... Ela é um caso de eu ligar já. Porque eu vejo que ela tá muito quente Dentro da estrutura. Entendeu? Aquele negócio de dar em outros, né? É. Então, porra. Já abri porta agora Pra cima dela. E aí, eu tenho todos esses caras aqui. Isso aqui é o que? É uma sequência? É. Ali... Deixa eu voltar. Isso é bem legal. Cara, o nível de... É porque o vendedor se perde nisso. Tá vendo? Mandou e-mail Falta mandar LinkedIn Depois é mandar outro LinkedIn Depois ligar Depois e-mail Depois e-mail O vendedor se perde Quando você mandar... O que você tá falando aí É muito mais difícil Do que o que o vendedor Vai precisar fazer, né? E na verdade é o seguinte Tipo, eu consigo segmentar Com o comprador Porque você deve estar falando direto Com a diretoria, né? Com a pessoa que decide De uma empresa No meu não é... Se eu for pegar só Um cara de advocacia Eu não quero falar Com o dono da advocacia Eu quero falar com o setor de compras Então, o dono da advocacia É pra você pesquisar Pelo contato Quando não tiver informação Vai ter que ser ligação Entendeu? E aí tem duas formas Ou a gente paga Com alguém que é o suprimista Ou você bota um cara ligando Com o segundo dado Entendeu? Aí esse cara pode ser um estagiário Ele não tá... Ele não tá vendendo Ele falou, tudo bom, cara? Pessoal, aqui, pô... A gente tá fazendo uma pesquisa Eu queria saber quem é a pessoa de compra Você poderia me passar o e-mail dela Poderia me dar o telefone Aí ele tá lá Alimentando a panela E aí depois ele joga Com outro time que vai prospectar Então, o ideal é que a gente consiga essa informação Eu acredito que dentro do LinkedIn E dentro da nova vida A gente consegue Mas é o que eu te falei A gente tem que testar Com tudo Tudo isso que eu tô te falando aqui Tudo teste Quanto mais teste a gente fizer Melhor vai ser a tua execução O que a gente tem que entender É quanto tem que entrar aqui E aí tem que entender também Como é que a gente vai pedir os leads certos, né? Porque se tu pedir um negócio muito expansivo Ele vai te dar muita coisa É a primeira etapa Porque definir o perfil de cliente ideal Qual o número de funcionários O tamanho, setor, segmento São essas informações que são importantes Pra gente conseguir Construir isso da maneira correta Porque também se a gente sair por cima de qualquer coisa A chance de não funcionar é muito grande Valeu Cara, acho que vale a pena Vale a pena Até porque eu gosto muito de entender o processo Então lá eu vou chegar Vou levar meu notebook O pessoal vai fazer aquela interação Cada um com o seu segmento mais E aí a gente vai ter os exercícios A gente vai te dar as folhas Post-sheet E aí você vai construir Primeiro dia é só bate-papo A gente vai só validar alguns pontos Do que a gente vai fazer e tal Segundo dia é só a construção Do processo de prospecção Do processo de vendas Terceiro dia É a parametrização da ferramenta É a parametrizar o metade Ou parametrizar o pai de trás Aí tem aquela situação Do cara do copy Que ele vai fazer isso pra mim? Não, na verdade Ele vai falar um pouco Sobre a estrutura de e-mail Sobre como é que é a argumentação Que tu não pode faltar e tudo mais E aí cada um vai fazer E depois a gente vai discutir Avalizando alguns exemplos Entendeu? Poxa, foi de bola É porque quando teve a série de videoaula De te entender Eu achei e falei, cara Vai ser meio complicado Porque o pessoal É muito diferente Do que eu tô querendo Cara, eu vou te falar Onde a gente mais traz voz É nas empresas Do teu segmento As mais tradicionais Porque na tecnologia Tá todo mundo fazendo Funciona menos Sim Você tá num bairro Com segmento Que não tem ninguém fazendo Funciona pra caramba Já tá com mais do que Meio caminhodado, né? O negócio já funciona Cara, o cara da prótese Assim, é mentore É mesmo? É Pô, legal, legal, Thiago Vamos mais cima pegar um choco? Vamos, você bebe ou não? Claro Vamos lá